Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o primeiro episódio da série Pode Prevenir, realizado pelo grupo de ativismo jovem da Gestos. Essa série conta com três episódios, onde a gente vai conversar sobre a prevenção combinada HIV e AIDS, hepatite virais e outras ISTs e as suas interseccionalidades. Mas antes disso, eu quero vir aqui falar com vocês, explicar um pouquinho o que é a Gestos e o que a gente vai fazer aqui hoje. A Gestos é uma organização não-governamental que foi criada em 1993, aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, para responder a epidemia de AIDS e temas transversais. E aí, nesse processo, ela vem construindo narrativas em defesa e na garantia da saúde pública, direitos sexuais, direitos reprodutivos, direitos humanos e se transformou referência dentro dessas temáticas no Brasil e no mundo. Oi! E é nesse contexto aí que a gente vai trazer hoje nosso primeiro episódio dessa série massa que está rolando, que a Gestos está produzindo, com a temática o estigma, com pessoas vivendo com HIV e AIDS, a interseccionalidade, raça e identidade de gênero. E dentro disso aí eu já trago que no último boletim epidemiológico que o Ministério da Saúde traz, fala que 60% das mortes que são causadas pelo HIV são acometidas para pessoas pretas, por sua maioria, as pretas e pardas. E aí, ainda se a gente for olhar mais a fundo, mulheres pretas são ainda mais acometidas pelo vírus, né? Então a gente vê muito a quem e como as epidemias se comportam no Brasil, né? E aí, meu nome é Ariel Xavier, eu sou travesti, preta, tenho 25 anos, ativista, estudante de serviço social e faço parte do GT Jovem da Gestos. Eu sou Maxwell Lobato, sou uma bicha preta, também estudante de serviço social, articulador político e cultural da Incubadora Social Território Periférico e também integrante do GT de Ativismo Jovem da Gestos. E a gente vai trazer para essa conversa aqui hoje também um ativista dos direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS, Mário Daniel. Então, seja bem-vindo. Bem-vindo, Mário. Que chique, que massa. Oi, tudo bom? Bem-vindo. Obrigado, gente. É muito bom, é um prazer gigantesco estar aqui mais uma vez participando de mais um projeto da Gestos, né? Eu também já fui do GT, já fui do GT Jovem, já fui do GT de Prevenção Combinada. Oi, Gestos, me chama de volta. E tenho 39 anos, sou uma pessoa que vive com HIV diagnosticado em 2011, mas provavelmente é com a infecção em 2007, mais ou menos. E também tenho um projeto social chamado Prosa Positiva, que é em redes sociais, no YouTube, no Instagram. Também já fui podcast, mas são projetos para voltar em breve. E é isso, gente. Obrigado mesmo pelo convite e nós vamos prozear bastante, com certeza. Que massa, que chique. Obrigada por ter aceitado esse convite. Então, a gente pode já começar te pedindo aí para tu falar um pouquinho de como foi essa tua trajetória inicial aí descobrindo que vive com HIV. Bom, eu descobri a minha serologia em 2011, né? Dia 1º de agosto de 2011 e foi de uma forma bem recifente. Eu fui corneado como bom recifente. Todo mundo sabe que o recifente que se preza leva o chipre, né? A gaia aqui, com a gaia sempre, cara. Minha cabeça tá pesada. E aí eu namorava, eu tava um mês e meio mais ou menos namorando com o rapaz e aí ele chegou em casa com uma gonorreia, com a IST, né? Com gonorreia, aí como eu já tive alguns anos anterior e eu virei pra ele e falei assim, olha, eu sei como é que é, então vamos realmente levar o atendimento, na rua de saúde e ver direitinho o que pode ser, tratar e tudo bem. Isso foi na sexta, quando foi na segunda-feira eu levei aqui no Gouveia de Barros, no Centro. E eu lembro que o meu, o dele deu negativo, o exame deu negativo para HIV, deu positivo para vagunão ré e o meu deu positivo para HIV. E aí na hora do resultado, a psicóloga, ela me chamou, né? E falando assim, olha, pode chorar, eu sei que é uma notícia muito pesada para você receber e tudo mais, pode colocar para fora, eu sei que você tá reprimindo aquela coisa e tal. Não, assim, não é uma notícia boa, obviamente, porque a gente não quer ter essa notícia nunca na sua vida, principalmente pelo peso que tem a palavra, positivo para HIV, né? Mas eu tava de uma certa forma relaxado com o resultado, nunca esperei, pra falar a verdade, apesar de que eu faço teste de HIV desde os 18 anos. E assim que eu saí de lá, eu falei pro rapaz, deu positivo, ele chorou bastante, falou que ele ia terminar comigo. Eu falei assim, não moço, pode ir, se preocupa, não, eu tô bem. Mas a gente continuou por um tempo e quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu vi na minha cabeça foi, eu preciso repassar essa informação para o máximo de pessoas possíveis que eu já tenha ficado nos últimos cinco anos, que tenha sido tido desde o último, desde o meu último exame. Penúltimo, porque no último eu fiz a burrice de não ir buscar o resultado, então tipo, pode ser que tenha dado um positivo ali ou não, né? E só que descobrir a serologia em 2011 é bem diferente de receber a serologia hoje em 2023. E mais louco ainda foi que eu já tive um leve surtozinho, por isso que eu falo que eu acho que eu descobri a serologia na época certa, porque com 19 anos mais ou menos eu tive uma... eu achei que eu tinha tido uma possibilidade de infecção e na época eu lembro que eu estava assim, surtado, surtado mesmo. Então, voltando lá para 2011, entrei em contato com as pessoas, direto e indiretamente, todas deu negativo, graças a Deus, sendo que um específico deu positivo, que era exatamente o meu último relacionamento que eu passei quase três anos. E quando eu recebi o resultado, é isso que eu estava na época, o fato de eles ter me acolhido, me apoiado, não ter desistido do relacionamento e também desse meu ex anterior que a gente... como é que eu posso dizer? A gente meio que... a amizade ficou muito mais forte, sabe? E a família dele também ter me acolhido e tudo mais, foi mais leve ainda para poder estar levando a astrologia adiante. Porque as pessoas para quem eu tinha contado também foi... assim, ninguém nunca foi mal comigo, ninguém colocou o dedo na minha cara para falar isso, aquilo outro, pelo contrário. Agradecer até por ter falado, né? Porque até hoje em dia acho que é muito raro você chegar numa pessoa que você ficou e falar assim, olha, desculpa, a gente ficou assim, assim, e deu HIV positivo e tudo mais. E a gente sabe que quanto mais cedo você faz o exame a minha família é diagnosticado, mas a possibilidade de qualidade de vida é maior, né? Com diagnóstico precoce. E aí eu contei para minha família, uma parte, minha família mora em Goiás, eu contei com meu irmão, contei com meu primo, contei um monte de coisa, mas minha mãe eu queria contar pessoalmente, porque mãe é diferente. E aí minha mãe mora em Goiás e apareceu meu avô de 100 anos, apareceu minha tia com câncer na cabeça. Aí eu ficava assim, meu Deus, minha mãe vai surtar, porque minha mãe viveu o HIV, a AIDS dos anos 80, né? E ela tinha conhecidos que morreram também e tudo mais. Aí eu achei melhor assim, não, vou segurando. Aí uma vez eu estava embora de Recife, voltei para Goiânia e minha mãe foi, eu estava falando sobre exame de glicose, que o meu é sempre muito alto, muito alto. E aí ela furou meu dedo para fazer o exame e foi lá e colocou o dedo dentro do meu sangue, em cima do meu sangue. E eu não fazia tratamento na época porque o protocolo era outro, né? Tipo, antigamente o protocolo você só tomava a medicação quando você já tivesse em algum tipo de estágio ali de AIDS mesmo. Tipo, se o CD4 estava muito baixo ou se a carga viral estava muito... Não. É, ou estava muito alta. E graças a Deus eu sempre tive aquele... Eu fiz muito, o meu... Ele me sofreu muito bom. E aí minha mãe colocou o dedo no meu sangue e eu entrei em desespero. Eu, ai meu Deus, e agora? Aí minha mãe percebeu que eu estava estranho, virou para mim e falou assim, Daniel, o que é que está acontecendo? E isso eu já tinha 5 anos que eu tinha descoberto. Não, 4 anos. Aí eu contei para ela, ó, mãe, assim, ela ficou feia da vida comigo porque eu demorei 4 anos para contar para ela. Porque a gente sempre foi muito, 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 muito próximo. E quando foi no ano seguinte, eu comecei... Eu tive algumas coisas, assim, alguns... Alguns probleminhas. E eu virei para mim e falei assim, Ah, mas eu vou criar um canal para falar sobre viver com HIV. Porque quando eu descobri minha astrologia, eu não tive isso. Porque em 2011, você entrava na internet, o assunto que falava de HIV era o que você aprendia na escola. Tipo, aquela coisa de medão mesmo, sabe? Tipo, ah, você vai ficar doente, aquela coisa, vai morrer e todo mundo. E eu notava que as pessoas, elas tinham essa carência de informação. E aí no dia 1º de agosto de 2016, exatamente 5 anos após a minha descoberta, Eu coloquei no ao Prosa Positiva, que durante alguns anos eu estava ali quase toda semana colocando vídeos novos. E que foi muito gratificante para mim. E também, mais ainda, em saber que eu pude ajudar muitas pessoas, sabe? De uma forma direta ou indireta pelos vídeos. E o quanto isso alcançava pessoas, sabe? O quanto a informação ela alcançava e o quanto, principalmente, a minha ideia de canal, Ela estava dando, estava sendo, estava alcançando o objetivo dela. E aí isso para mim foi bem, bem, assim, foi... Eram 4 pessoas só que falavam abertamente na cara, sabe? Na época. E isso, hoje em dia, a gente vê que a gente abriu portas para tantas outras pessoas que Ou falam abertamente nas redes sociais, ou falam abertamente para as pessoas com quem convive. E elas sempre agradecem a gente, eu e as outras três pessoas, e hoje em dia tem muito mais pessoas, Sobre essa referência que a gente fez na vida de cada um deles. Eu acho que tem elementos interessantes que tu traz, Daniel, que é justamente sobre o estigma, né? Você falou que você vivia uma relação, na época você recebeu uma gaia, né? A gente fala que em Recife gaia, mas que houve uma traição, né? E um dos estigmas que a gente tem desde o grande boom da pandemia dos anos 80 e 90 É sobre o público mais infectado, né? Então a gente tem um estigma carregado pela comunidade LGBT Que nos persegue até hoje, que vai se interseccionalizar com outras pautas E que nos colocam como uma cara negativa Mas hoje, se a gente pegar os dados epistemológicos A gente consegue perceber que o maior número de infecção são por casais e heteronormativos Então a gente já começa a trabalhar o estigma Desde o aparecimento do HIV e da AIDS Que é a doença recorrente ao não tratamento E que pode acarretar a outras doenças E aí você traz duas coisas muito importantes Dentro do processo da mandala de prevenção combinada Que é a testagem, né? E aí eu já coloco outra que é até dentro dos casais Por conta de toda essa relação do machismo que tem na sociedade Do sexismo, o preservativo, né? Então é importante a gente trocar e falar dessas experiências Mas também eu vou estar aqui de uma forma bem tímida Trazendo alguns elementos dessa mandala, né? Então duas partes importantes pra gente dessa mandala é a testagem A gente sabe que muita gente não utiliza a camisinha, né? E as pessoas têm esse direito sobre o corpo Mas elas também têm que serem informadas Que existem outros métodos que podem ajudar elas A não se infectarem pelo HIV e outras ISPs, né? Pois é, né? Que bom, que massa É que dentro da tua casa tu não sofreu, né? Essa falta de informação, essa violência E aí, quando a gente fala de estigma A gente vai lembrar que pra grande parte da sociedade Existe esse apontamento, né? De dedos Que aí resulta nessa série de violências, né? Que parte muitas vezes de dentro da própria casa Das suas relações E aí eu te pergunto Já que tu não teve dentro de casa Já teve um acolhimento mais legal Na rua, nessa tua... Até então Tu já sofreu algum tipo de violência? Já... Já É que, na verdade, eu sempre coloquei o preconceito como um lixo O que a gente faz Que a gente pega o lixo e joga no lixo Pra ir pra outro lugar Mas o canal Prosa Positiva Ele foi criado graças a poras que eu levei Quando eu ainda morava em Recife na primeira fase Eu... Não é que eu tenha sofrido preconceito Mas já teve pessoas que me perguntam assim Olha, eu não sei Deixa eu pensar Aí, ok Aí aconteceu depois A gente ficou por um tempo e tal Depois, quando eu voltei pra Goiânia Aí eu comecei a perceber Que o público era bem mais conservador Goiânia é conservador E aí eu percebi Tipo, eu comecei a levar realmente foras Foras educadas Porque as pessoas nela não vinham Ah, você é idético Não, eu nunca recebi esse tipo de violência Que é muito pesada realmente Mas eu já tive olhadas Sabe aquela olhada que você olha A pessoa te olha de cima e de baixo Você sabe que ela tá falando sobre você E sobre exatamente sobre o quê E... Mas o ponto primordial mesmo Foi... Na época Foi... Uma pessoa que foi doutorado Virar pra mim e falou assim Ah, não tenho... Eu não sei como me importar em relação a isso Aí eu... Ah, informe-se Pois é, né? Informe-se porque aí você vai ter Mais pra onde recorrer Tipo, você não sabe como é que vai ser o seu dia de amanhã Você pode se apaixonar por uma pessoa que seja HIV positiva Você pode ter alguém dentro da sua família Da sua roda de amigos que também é HIV positiva E ela, pelo medo do estigma Ela prefere viver na bolinha do que falar, sabe? Porque ela sabe que pode sofrer preconceito E que vai sofrer preconceito E também Dele mesmo, né? Porque toda pessoa sexualmente ativa Ela tem a possibilidade de ser infectada Pois é Seja você é hétero Seja você é gay Seja você... Enfim E aí Pensando nessa forma Eu fui... Criei o produto exatamente pra Tipo, ele era pra pessoas Que vivem com HIV Mas especialmente pra quem não vive com HIV Pra poder trazer essa informação, sabe? Essa convivência Porque a gente sabe que o preconceito Ele é formado de Falta de conhecimento Sobre um determinado assunto E... Mas algo bem recente que aconteceu E não é nem humano, na verdade Porque a gente sabe que o... Que o vírus da deficiência Ele também acontece em animais E... Recentemente Eu trabalho em um hospital veterinário E aí tem um gato Com o HIV E a doutora Ela começou a querer jogar o gato fora Porque ela achava que O gato ia passar O HIV pra ela E a gente falando Falando, falando, falando Falando, falando, falando Falando que não Aí ela falou Aí teve um momento Que eu virei pra ela E falei assim Nossa Se for um humano então Que se tocar na senhora A senhora pula do penhasco, né? Aí ela sabe Quando ela gira A Rodin e fala assim Nossa, tô sendo preconceituosa Com uma coisa Extremamente... E aí foi Ela pediu desculpa Obviamente Eu não precisei falar de mim Mas assim E ela falava Ah, mas eu já li muita coisa Mas isso não entra na minha cabeça A gente também precisa Colocar na nossa cabeça O que a gente procura De informação certa A gente precisa Seguiar aquilo A gente não pode Pegar essa ideia De não acreditar Em tudo, sabe? Então buscar informações certas Porque as informações precisam Ser muito importante Eu acho que Quando a gente fala Sobre esse estigma, né? A gente falou Tem três elementos Pra mim Que são extremamente importantes O primeiro elemento É que Abrir A sorologia De uma pessoa Né? É crime E A gente abre A sorologia Da pessoa Justamente Pra escraxar ela E colocar ela Numa situação Muito maior De vulnerabilidade, né? Sim Então eu acho Que existem violências Que o estigma carrega Que o preconceito Com pessoas que vivem Com HIV Ou AIDS carregam Que é justamente esse, né? É você colocar a pessoa Pra sociedade E achar que ali Vai acabar a vida dela E é importante reafirmar Que expor as pessoas Que vivem com HIV Ou AIDS É crime Né? E pra gente se abrir Para as pessoas É um processo Sim Né? Outro elemento Só pra Outro elemento Que eu acho importante Existem violências Que não são sociais E são institucionais Né? Porque hoje Por exemplo O CID do HIV Ele não tá colocado Dentro da presidência social Como uma prioridade Mas se a gente Tá dizendo E as pesquisas Estão dizendo Que as maiores pessoas Infectadas E as pessoas que morrem São pessoas periféricas Sem acesso A educação Sem acesso A uma saúde De qualidade Que são pessoas negras Que são mulheres Que a gente sabe Que o Brasil Vive um processo De feminicídio Enorme A gente tá dizendo Que essas pessoas Elas não vão ter As condições Econômicas Violências sociais Pra dar continuidade A seu tratamento Né? Então eu acho Que existem violências Que são sociais E violências Que são institucionais Então eu acho Que a política pública Ela precisa rever Porque pra mim Ter o meu CD4 Ok Pra mim Está no processo De indetectável Que é intransmissível Que é o que a TARV Né? Que é o tratamento Antirretroviral Faz com que Nós Vivamos Né? Indetectáveis Elas precisam Se alimentar Elas precisam Pegar um transporte Público Então Hoje por exemplo No Recife No estado de Pernambuco A articulação AIDS Que compõe Várias organizações Briga incessantemente Há anos Pelo passe livre Gente E aí você negar O passe livre A pessoas que vivem Com HIV Com AIDS É uma violência E é reforçar O estigma É você De uma forma indireta Condenar realmente Uma parcela Da sociedade A morte Porque não vai ter Como fazer o tratamento Vai se desenvolver A AIDS E outras doenças Né? Imunossuprimidas Pois é Pois é Eu acho que A gente também tem Um sumário executivo Que fala muito Sobre isso É Apresenta É Alguns Receios Dessas populações Que estão Vivendo com HIV Sobre por exemplo É Contar a família Enfim Amigos Acessar esses Instrumentos De saúde De assistência social Essas comunidades Travestis Profissionais do sexo A população preta A favela As comunidades de terreiro E essa é uma população Que é mais Marginalizada Socialmente Institucionalmente Falando Então é preciso Que a gente Viabilize De fato Políticas Sociais Que sejam De fato Eficazes Que não Sejam Insuficientes Para que a gente Possa Tentar Superar O vírus Do estigma E aí Eu queria saber De tu Quais as ferramentas Que tu acha Que a gente Pode usar Hoje Para Estar Combatendo Isso De fato A gente Tem aí Todas Essas massas Essas populações Que precisam Superar Esse estigma Social E aí Como é que a gente Pode fazer isso Sabe A Ariel e Max Esse ponto Até interessante Porque é algo Que a gente Tenta E até faz Sempre E é uma coisa Bem simples Porque é o diálogo A informação E a educação E levando em consideração Que a gente A população em si Ela ainda sofre muito Em relação A educação De todas as formas Possíveis Principalmente A educação sexual Que a gente vê Que a cada dia Que passa É uma luta Muito grande Para poder chegar Até Certos grupos De pessoas Mas Informar É o meio Mais Simples E básico Para a gente Poder Levar A informação De um modo Total Para todas As populações Hoje em dia Acho que Desde o governo anterior Você não vê mais Campanhas Sobre HIV E a última Que teve Inclusive Foi super machista E isso Foi em que? Em 2020 2018 Na verdade Desde então Em 2020 E desde então Nunca mais teve nada E falta isso Só que também não é só Uma campanha publicitária Que vai estar chegando Até as pessoas Porque a gente sabe Que nem todo mundo Também tem meio De ter uma televisão Em casa Ou tem Mas muitas vezes Acaba tendo Tem que dividir a televisão Com uma família inteira E acaba nem vendo Essas coisas E demais Só que não é só Uma campanha publicitária A gente tem que ter Grupos Sabe? Seja grupos sociais Seja grupos políticos Ou até mesmo individualmente De chegar Em determinados locais Tipo na sua comunidade Ali na rua Onde você mora Em algum local Em específico Do bairro Ou você tem Um curso de saúde Ali próximo De sua casa Ou até Se deslocar Para algum lugar Mais distante Na sua faculdade E demais Todo diálogo Ele é um crescimento De informação A gente precisa Trazer Muitas coisas Ainda que Existem Sobre formas de prevenção Para as pessoas De modo geral Eu estava Recentemente Por exemplo Estava comentando Sobre a PEP A PEP É uma coisa que existe Desde Desde muito tempo Muito tempo mesmo E a minha primeira Experiência com a PEP Foi em 2013 Que eu tive Um contato Com um ex meu De risco E ele foi no hospital E repassaram a PEP Para ele Até então Naquela época Eu não sabia Da existência dela Mas desde então Sempre que Eu sabia De algum caso Específico De alguém Com contato de risco Eu passava E algo bem Recente 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 Alguém muito próximo A mim Teve um contato De risco As pessoas Muito acostumadas Com a PEP Esqueceram Não sei Da existência da PEP Não repassaram E o garoto Acabou sendo infectado Pelo HIV Então tipo A gente precisa Trazer o leque Da mandala Da prevenção Combinada Porque as pessoas Elas ficam muito privadas Ali exclusivamente Só que a camisinha E como o Max Mesmo falou Tipo a gente Sabe que a camisinha Não é o único Com o meio E que nem as pessoas Usam camisinha Sabe Você vai em boagens Em bares Assim Que bom Que essa parte privada Eles tenham Pelo menos A consciência De colocar ali Um meio De prevenção E falar Entre aspas Sobre que você Precisa se prevenir Para o HIV E para outros GSTs também E aí Só que a gente tem Muito mais Além disso Sabe Tem a PEP Tem a PrEP Tem Ela tem Cuidados com a Com a mãe Quando ela está grávida E para poder não passar Para o bebê também Tem o próprio medicamento Antirretroviral Que deixa a pessoa Fica indetectável Indetectável em transmissílio Onde você não transmite O vírus do HIV Para momento algum E até mesmo Falar sobre o indetectável É importante Porque quanto mais A gente fala Sobre o indetectável Mais as pessoas Vão ter consciência De que É um tabu Viver com HIV Que precisa ser Realmente normalizado Porque a minha vida Eu viver com HIV Não me faz ser pior Do que nenhuma outra pessoa E aí O estigma entra Porque as pessoas Desde sempre Elas vêm com um peso Teológico De que Você está fazendo Alguma coisa errada Tipo Você foi infectado Do HIV Porque você está atacando É igual Tipo Antigamente A igreja católica mesmo Ela colocava As pessoas Que eram infectadas Pelas cifras E ela falava Que ela estava Realmente Estava endemoniada Estava aprontando horrores Ali por por aí E a gente sabe Que isso acontece Hoje em dia ainda A gente viu falas De pessoas Da política De cargos muito altos Falando Atrocidade Sobre HIV E o que reflete Nas outras pessoas O que reflete Nas outras pessoas Que também Seguem essas pessoas Sabe Então tipo A gente precisa Ter grupos Que falam Sobre O lado positivo Porque Porque obviamente A gente não pode Jamais romantizar O HIV Porque não dá Para romantizar Mas a gente pode Deixar muito bem claro Que você pode sim Ter uma vida Você pode não Você tem uma vida Assim Uma qualidade de vida Mas você também tem que saber Os seus limites E seus direitos E seus deveres Em relação a isso Só que também A gente precisa lembrar Que eu estou falando De uma população Que tem seus benefícios E aquela que não tem Sabe E a gente E a tipo A medicação Por mais não tóxica Que ela seja Tem muitas pessoas Em vulnerabilidade Que moram na rua Ou está em presídios Ou são pessoas Que utilizam drogas Que elas precisam ter Além da informação Ter um cuidado também Porque ela precisa De um lar Precisa de um trabalho Precisa de um atendimento Médico e psicológico Porque estar bem de HIV Com o HIV Não é tomar medicação Estar bem com o HIV É você ter Estar bem com você mesmo E isso também leva Até o lado psicológico em si Que a saúde mental A gente precisa cuidar Muito, muito, muito Muito E foi algo que a gente Percebeu que precisava Mais ainda durante a pandemia Que a gente precisa também Trabalhar O nosso estigma Porque não adianta A gente trabalhar O estigma dos outros E aí A sociedade fez Infelizmente Que a pessoa com HIV Além de carregar O Achar que carrega Um fardo De ser uma pessoa errada Também carrega Um fardo De que ela não é aceita E ela é aceita Só que ela também Precisa se aceitar É o famoso Preciso me amar primeiro Para poder Ser amado E eu vejo muito isso Com as pessoas Que me procuram Nesses anos todos De canal Que elas têm Elas têm Essa dificuldade De se aceitar Também Sabe Eu já recebi Uma vez Fui cumprimentar Uma pessoa E ela é positiva E infelizmente Eu recebi Assim Ela me barrou E falou assim Você pode não Você pode não ficar Por perto Porque as pessoas Vão achar Que eu sou HIV Positivo Também Entendeu Então tipo Existe Estímulo De todos os lados E a gente Precisa muito Trabalhar isso Tanto o pessoal Quanto a sociedade Eu acho Eu acho que Isso é muito importante Eu fico aqui Eu falo demais Vocês podem também Eu falo demais Mas eu acho Que é importante Porque eu atuo no GT Há dois anos A gente faz esse trabalho De estar em escola De estar junto Com jovens E aí eu acredito Quando a gente fala No âmbito Da assistência social A gente fala Sobre políticas públicas A gente Cria muitas políticas públicas Que elas podem ser Muito eficazes E elas não vão pra frente Às vezes nem saem do papel Ou a gente não consegue Perceber que a partir De políticas públicas A gente consegue fazer A interseccionalidade Realmente Da pauta Porque o HIV e AIDS Ele é uma pauta Ele é uma temática política Não é só de saúde Ele perpassa pela saúde Mas é uma pauta política Porque quando a gente olha Pro histórico do Brasil E a gente entende Que o HIV e AIDS Foi usado Como uma forma de eugenismo Pra matar a população negra E a gente tem uma lei Que não é cumprida Como a 10.639 de 2013 Que coloca pra gente A obrigatoriedade Da educação afro-brasileira E africana no Brasil A gente vai conseguir Tratar a lacuna Da saúde da população negra Porque a gente vai falar Sobre educação sexual Quando a gente fala Pós pandemia Que a sociedade de bem-estar Que a saúde Ela é integral Por isso que o Brasil É o único país Que tem o SUS Que é o Sistema Único de Saúde A gente diz que São vários fatores Que fazem com que A pessoa tenha saúde E que a gente Passou de um espaço De que a saúde É só remediatista Que é só tratativa Mas ela é de prevenção Então quando a gente consegue Dessa maneira Entender que a gente Precisa construir Políticas públicas De ampliação De construção De saúde mental De aceitação De compartilhamento Em comunidade Que é o que não Vem acontecendo Quando a gente Não introduz O HIV E a AIDS Como pauta política Dentro do processo Político-democrático Dos partidos políticos Dos movimentos sociais A gente acaba Tendo esse esvaziamento Dessas políticas E aí são políticas Que não são eficazes E se acontecem Como aconteceu em 2018 Por exemplo A gente teve uma propaganda Falando sobre o HIV Mas como é a forma Ela vem carregada Do estigma Então quando a gente fala Que o caminho Para combater o estigma E para prevenir Do HIV E outras ISTs É a informação Correta É a educação A gente pode olhar Para a gama De políticas públicas De cultura De educação E interseccionalizar Elas com a saúde É o que não vem acontecendo Isso é verdade Um outro detalhe Um outro ponto Que eu acho importante A gente está Sempre trazendo A tona também É o quanto o estigma Ele atrapalha A pessoa que vive Com HIV Porque De uma outra Assim Na parte De ir buscar Fazer o teste Na parte De buscar O tratamento Na parte De buscar O acolhimento Do Ali no curso De saúde De saúde De saúde O CTA Onde a pessoa Política A pessoa Faz o tratamento Porque Tem muitas pessoas Que ela Está deshumanizada Tem muito profissional Da saúde Que ele está deshumanizado Inúmeras vezes A gente sabe A gente sabe Que isso acontece Muito Eu lembro Que Quando a Unaids Na minha primeira participação Da Unaids Que eu fui para a ONU E tudo mais Eu cheguei na minha médica Lá em Goiânia E fiquei super contente Contando para ela Ela se olhou para a minha cara E falou assim Tá Cadê o acolhimento Dessa criatura Porque eu estou fazendo Um serviço Que também Eu sentia muito falta Dessa médica específica Aí quando eu voltei para Recife Já foi uma forma Completamente diferente Primeiro que eu voltei Para a minha médica De sempre Então eu estou com a doutora Andresa Já tem Desde 2011 Então a gente já tem Um vínculo De amizade Mesmo E tudo mais Só que muitas pessoas Elas chegam ali No médico Na sua primeira consulta E elas têm Tanto medo De falar com o médico Que elas saem Sem saber de nada Porque Ela tem medo De chegar no médico E falar Tirar as dúvidas dela Com medo de ser Do médico Da médica De cortar E não querer Falar E tratar mal E tudo mais Então a gente sente muito Essa As pessoas sentem muito Essa falta De cuidado De acolhimento Desse primeiro ponto De partida Sabe De onde que eles Deveriam estar Recebendo realmente Um acolhimento Um acolhimento Muito mais forte E isso Influencia muito Para que muitos Parem de Fazer o tratamento Parem de procurar Um médico Parem de fazer o teste E a gente Deveria ter políticas públicas Muito mais Fincar Nesse público Sabe Que é o ponto de entrada Das pessoas que vão Tanto para fazer o exame Quanto também para poder fazer O tratamento em si Pois é A gente tem uma falta De preparo Uma falta de preparo Desde a equipe de saúde Que vai receber Da casa de acolhimento E olha E isso também vale Eu estou falando De todos os grupos Em si O homem O homem e a mulher cis Ele já vai com medo Imagine o preto Que já sofre preconceito Diariamente A partir do momento Que acorda Até o momento Que vai dormir Às vezes até dormindo Imagine a travesti Que é totalmente O tempo todo Bombardeada De preconceitos E aí A gente Assim Infelizmente Muitos 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 De saber Tratar Outra Pessoa Sabe Que para eles É Único Exclusivamente Isso daqui É o cis É o branco No máximo Um pardo Que ele consegue Levar adiante Sabe E o mais engraçado Isso quando Eles olham É um evangélico Isso quando É um evangélico Que vai fazer O atendimento Porque Eu fui fazer Um tratamento Uma vez Com o Bênis do Tassil E a Todos os Enfermeiros Foi super de boa Mas o evangélico Meu filho Detonou comigo Pois é E quando Vem essas pessoas Dentro de um padrão Social As pessoas que atendem Ficam extremamente Com pena Mas a gente tem que Entender Que esse processo Que começa do tratamento De como as pessoas Vão ser recebidas Ele é estratégico Para o sistema A gente que não consegue Transformar Enquanto movimento social Enquanto educadores Enquanto ativistas Da pauta Numa pauta política Que toda A gama democrática Realiza Mas aqueles Que querem nos matar De diversas formas Eles querem privatizar E escatear O sistema de saúde Então por isso Que não dá informação Por isso que trata Esse tema De uma forma Bem de Imagina Imagina Se nosso sistema De saúde fosse pago Como estavam querendo Exatamente Quem é que usa o SUS Quem é o público Que vai precisar Desse equipamento E aí A gente fala De interseccionalidade A gente vai juntando Todas essas características Junta preto Travesti Profissional do sexo E aí Todas essas barreiras Vão se tornando Empecilhos Para chegar Até um tratamento Para ter essa vida Saudável E plena E aí A gente fica muito feliz Em ter recebido Aqui hoje Em ter dado início A essa série Massa A gente tinha Um último papo Assim para trocar Que eu ia te perguntar Uma mensagem Que tu gostaria De deixar Para todo mundo Que está ouvindo Aqui hoje Tuas redes sociais Também Onde é que a gente Te acha Te procura E aí É isso Muito obrigada Por estar aqui Contribuindo Para a gente Fazer essa Levar essa informação De forma democrática A gente tentar Minimamente aqui Chegar Às casas E aos ouvidos De todas Que estão aqui É isso Fala aí um pouquinho Bom Não tenha medo Encare seus medos Na realidade É difícil Mas encare seus medos Faça o teste Porque quanto mais cedo Quanto mais precoce Você desplica Sua psicologia A qualidade de vida Vem Não tem mais essa ideia De que tem tempo de vida Muito pelo contrário Só olhe para os lados Quando você atravessa a rua E E também Vamos nos informar Tem muita Tem muita pessoal bacana Que fala sobre HIV Sobre qualidade de vida Sobre direitos Direitos humanos De uma forma geral E vamos Não Buscar informações Certas Pontuais mesmo Sabe Se deu positivo Respira Procura um meio Mais acessível Para que você possa Estar levando uma vida Bacana mesmo Sua saúde mental mesmo Se aceite Se ame Que não é um fardo Não é um peso Não é problema Dos outros E o problema Que você vai ter Na verdade É só de você Estar cuidando Para você ficar bem sempre E é isso Obrigado Minhas redes sociais É Dandes Com dois N's E prosa positiva Muito obrigado Daniel É muito importante A sua presença Aqui para a gente A gente A gente A gente Tem certeza Que o que a gente Conversou aqui É muito importante Que todos Estejam ligados Que a gente Precisa promover Enquanto sociedade Conscientização E a mudança Do estigma Para as pessoas Que vivem com HIV AIDS E também Prevenir Para que outras Pessoas Não se infectem Também a gente Queria agradecer A todos os ouvintes Que estão aqui Juntinho com a gente Nesse momento Nesse primeiro episódio Do Pode Prevenir Eu queria lembrar Também Que todo o estigma Relacionado Ao HIV AIDS Ele Vai atingir As pessoas De diversas formas De formas diferentes E é responsabilidade De todos nós De todos De todas Todas e todes Enfrentar tudo isso Junto Enquanto sociedade Enquanto comunidade Né E que o maior preconceito Né A maior doença O maior preconceito O maior sintoma Né É o preconceito Da AIDS E do HIV E eu espero Que você tenha se ligado E aí Espero que vocês Tenham gostado E também E aí Se gostou Corre lá Compartilha Não esquece De procurar a gente Nas redes sociais Arroba Gestos PE E assim Vou dar um spoiler Aqui No segundo episódio Nós vamos estar falando Sobre gestão de prazer Você já ouviu falar Sobre isso Sabe o que é? Se não sabe Eu Tu Não perderia Muito obrigado Pela presença De todos Um beijo Pra vocês Beijo Daniel Muito obrigado Tchau Obrigada Tchau Tchau Tchau